Eu tô precisando cortar esse cabelo, viu? Tá feio o negócio! Olha só os branquinhos aparecendo! Fala aí, turma! Beleza? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, eu espero que com vocês também, né? Tô tampando a câmera aqui, né? Mas é burro pra caramba! Ô, pessoal, eu tô com uma ideia aqui, vamos ver o que vocês acham antes de a gente começar esse vídeo, né? De, enquanto tá tendo a obra da piscina aqui, de tentar fazer vídeos diários, sabe? Mostrando o que conseguiram fazer, né? No decorrer desse dia, né? Tentar fazer o vídeo no final da tarde, né? Quando o pessoal já tiver terminado tudo o que tinha que fazer naquele dia. Vou ligar o ar-condicionado aqui, que o negócio tá quente! Tá ameaçando chover agora aqui! Os caras tão mexendo lá, hoje tão tirando um pouco mais de terra e agora tá ameaçando chover! Então, acho que vai ficar mó ventão aqui, né? Então, eu tô com essa ideia aí de tentar fazer vídeos diários, mostrando o que já conseguiram terminar, assim, naquele dia, né? O que que eles fizeram? O que vocês acham? Será que eu vou ter a audiência pra vídeos assim? Nossa, meu cabelo tá muito ruim, muito ruim, né? Preciso cortar, mas eu tenho preguiça de cortar o cabelo, sabia? Preguiça mesmo! Então, pessoal, então é... Tô com essa ideia aí, tá? Comenta aí o que vocês acham dessa minha ideia, né? Aí é aquilo que eu falei, né? Tipo, os caras foram lá, fizeram tal coisa, eu mostro pra vocês no final do dia como é que ficou, o que que fizeram. Vou tentar também, tá? Pessoal, como a gente disse no outro vídeo aí, meu, tá muito corrido, muito corrido. Eu tô indo agora aqui na transportadora levar uns pacotes, eu já entreguei os pacotes do Mercado Livre. Nossa, meu, só hoje acho que eu embalei, se não me engano, 44 pacotes. Tô embalando sozinho, né? Porque a minha irmã já não tá mais aqui com a gente, então eu tô trabalhando muito, muito! Mas tá bom, é bom, né? É bom que assim a gente consegue pagar a piscina aí. Beleza? Então, eu tô indo ali agora, né? Entregando esses pacotes na transportadora. Dois pacotinhos só. Eu já volto lá, aí no final do dia a gente continua esse vídeo aqui mostrando o que que eles fizeram hoje, né? O que que tá pronto, o que que não está pronto, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, ontem a gente tomou um baile. Vocês estão vendo aqui a imagem da nossa câmera, né? Eu pausei aqui pra não saber pra vocês... E aí, Juliana? Você nem falou oi ainda. Oi! Fala aí o baile que a gente tomou ontem. Nossa, que raio! Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Aqui é onde meu sogro tava aqui, isso aqui é o carro dele. Aí a gente saiu, tô dentro do carro ali até lá ainda, ó. A gente saiu pra testar o carro que a gente tava tirando o barulhinho que tinha no painel, né? Aí deixa eu dar o play aqui pra vocês verem, quer ver? Ó! Tá vendo? O portão ainda tá aberto. Olha, agora presta atenção aqui no cantinho do portão aqui, ó. Perto do tijolo ali, olha lá. Ó, a Miri fugiu. Tá vendo? A gente puxou na câmera pra ver que ela tinha fugido, né? Ela ficou ali, paradinha, um tempinho. Aí daqui a pouco ela anda, ela vai ali no bloco. Quer ver, ó? Vocês vão ver. Ela cheirou no bloco. Aí depois ela veio, assim, a gente ficou vendo um tempão, né? Ela veio, deu a volta aqui, ficou aqui parada debaixo dessa sombrinha. Mas depois sumiu. Sumiu! E a gente ficou aqui se matando de procurar ela. Vou até passar um pouquinho pra frente aqui pra vocês verem depois. A gente já... Que hora que a gente deu falta dela, Juliana? Uma meio-dia, mais ou menos. Meio-dia, mais ou menos, que a gente deu falta dela, né? Porque como tava calor ontem, a gente sabe que ela se esconde, né? Ela fica... Ela fica debaixo da sombra, né? Das coisas. Aqui, agora eu não vou conseguir achar... Aqui. Ali. Eu e a Carol. Eu agachado, olhando buraco por buraco de bloco. A gente já tinha dado a volta no quarteirão as duas vezes. Chamando ela, procurando no mato. E assim foi. Aí daqui a pouco eu falo, o que que eu fiz, né? Eu vim aqui e deixei o portão um pouquinho levantado. Falei assim, meu, agora vamos almoçar, que a gente não tinha almoçado ainda, né? E... Depois a gente volta a procurar. A gente vai chamar na casa dos vizinhos, né? Deixa eu acender a luz aqui. A gente vai chamar na casa dos vizinhos pra ver. Não, e a gente já tinha chamado na vizinha. A gente já tinha chamado aqui na vizinha do lado. A gente falou que não. Que ela ia... Ela... A gente viu ela ficando em pé no portão da vizinha ali. Mas beleza. Aí a gente, depois de ficar quase uma hora procurando, né? Andando pra lá e pra cá. A gente foi almoçar, eu falei, vou deixar o portãozinho automático um pouquinho levantado. Se ela vim, ela entra, né? A gente já tava lá falando, putz, só falta alguém ter passado e ter pego ela, né? Porque gatinho bonitinho, mansinho, né? Ainda as pessoas... Não, e ela já teve outras vezes que ela saiu. Mas ela saiu e voltou, tipo, rápido. Volta rápido. Tipo, a gente nem... A gente nem vê que ela sai também. E aí até o vizinho aqui já chamou, tocando. Tipo, coisa rápida. Meia hora no máximo, assim, né? É. Daqui a pouco, quem que aparece? A Dita Cuxa. Ai, deu uma raiva. A gente foi ver onde ela tava, né? Você lembrou o horário mais ou menos, Leandro? Deu uma e quinze. Uma e quinze? Mais ou menos. Era, mequinhos em ponto. Agora vamos ver aqui. Dá mais um clique que fica bem grandona. Deixa eu apagar a luz aqui, senão vocês não conseguem ver. Né? Era uma e quinze em ponto? Era. Vamos ver se consegue ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Saiu da casa lá do segundo vizinho, do outro lado. Vocês tão vendo um vulto ali, né? Ela é meio cinta, ela fica meio camuflada, né? Olha lá, vindo. Aí, bem no meio da tela. Sem vergonha. Olha aí. Aí ela vem aqui, o portãozinho social tá fechado. Ela vem aqui perto do portão automático, deixada aberta. Ela leva um susto com o saco, ó. Olha lá. Essa bichinha, eu vou te falar, viu? Deu fuga. Aí ela voltou, né? Aqui a gente não vai pegar nessa câmera, mas ela entra pelo outro canto do portão. Imagina o susto, né, meu? A gente levou o mó susto. É, então. A Carol não queria nem almoçar. A Carol chegou a perder o apetite, né? A gente achou que tinha perdido a irmã dela, né? E aí, Juliana? Mas mudando de assunto agora totalmente, né? Vamos lá mostrar o que fizeram hoje? Vamos. Agora ali precisa pôr na data atual, né? Depois você põe, né? Depois põe. Vamos lá mostrar o que já atualizaram hoje. Ali a fugitiva. Olha aqui. Vai que ela foge, né? Dá uma latinha, né, colocar. Ela tinha essa coleira, mas a gente tinha tirado, tinha dado banho nela há pouco tempo. E aí ela tava sem coleira, né? Ainda bem que ela voltou, viu? Nossa. Então, Juliana, explica pra nós o que fizeram hoje. Você hoje vai ser anfitriã do vídeo. Bagunça, né? Muito mais bagunça. A gente tinha lavado tudo na sexta-noite. A mãe da Juliana esteve aí no final de semana, limpou a casa toda pra nós. E sai terra. Vai continuar saindo terra. Então, na verdade, hoje eles começaram a rebocar aqui a parede. Eles já começaram ali a fazer o reboco. Então, aqui, né? Acho que fizeram em duas paredes, né? É, não. Três, né? Três também. Deixa eu descer aqui, que agora tá com um degrauzinho aqui que dá pra descer. Aí! Ah, tá. Fizeram aqui nessa parede, naquela e nessa aqui. É, só faltou aquela. É, faltou essa aqui, né? Mas por que será que ele não fez aqui ainda? Não sei. Porque depois eles começaram... Então, aqui eles já baixaram o nível um pouco mais, ó. Ah, da prainha, né? A prainha já tá... Vai ficar boa. Claro que ainda vai ter a parede aqui, né? É. Mas ainda assim vai ficar grande. Não, e outra, né? Que nem você falou, né? Vai ter três degraus, né? O degrau vai ter mais ou menos até o pé da Juliana. E dali pra lá ainda vai ter o pedaço de prainha também. Então vai ficar bom, né? Então, amanhã eles vão mexer nessa parte aqui. Né? Ainda vai ser até ali. Não, até ali não. Ainda vai ser a parede, né? É, ali já vai ser a parede. Então eles vão fazer... Eles vão moldar o degrau aqui, né? Pra depois concretar. É, então. Aí aqui já começou a cavar. É, já começaram a cavar aqui pra fazer o cano do ralo, né? Que que é isso, Juliana, que você fez? Ui! A Juliana sempre faz ui no vídeo. Não, mas a gente tá com problema aqui, né? Já começaram a marcar aqui. Oxe, a Juliana tá caindo de novo. Nossa, menina. É porque não dá pra ver que tinha uma coisa em baixo. Vocês não têm ideia da poeira que tá fazendo aqui. Porque hoje bateu um vento aqui. Nossa, muito. Aí, ó. Então, aqui. Esse conduíte aqui, Juliana, eu acho que é o que ele deixou pra pôr espeto ali. Ah, dá certeza que é. Isso aqui, tá vendo? Ele vem dos espetos aqui, passa aqui e vai pra lá que a gente tinha a ideia anteriormente de colocar espeto ali. Ah, ainda tá aqui, né? O ponto. Tá aí, o ponto. Então, a gente tá com problema aqui, por quê? O cano de água do ralo tá nessa linha aqui, né? Tá bem nessa linha que a Juliana tá mostrando. Mas olha lá onde tá a terra. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que quebrar esse piso. Então, o rapaz que tá fazendo aqui, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar... Ele não quer mexer naqueles pisos ali da ducha, nos pisos madeirados. Ele quer mexer nesse aqui só, né? Então, ele vai tentar cortar esse daqui pra tirar esse. Esse aqui a gente tem. A gente tá até ali na garagem, a gente já trouxe. O pai da Juliana teve aqui no final de semana e trouxe. Então, ele vai tirar esse aqui e ele vai cavar por baixo pra tentar acessar o cano lá por baixo. Será que vai conseguir? Ah, espero que seja. Acho que sim, porque também não vai ser tão longo. É. Vai dar o quê? É, vai dar por aí. 70, 80. É, só que ele tem que cavar bastante pra ter espaço pra poder manusear, né? É, tem. Cortar o cano, depois colocar o T, né? As coisas, as conexões. Então, é isso daí. A atualização de hoje é essa daí. É, a bagunça de hoje é essa. E a bagunça continua, é. Eu vou falar, mas a gente não aguenta mais, tipo, limpar a casa e dois dias depois tá suja já. Mas eu acho que mais uns 10 dias. Ah, eu acho que 10 é pouco. Não, 10 dias pra parar totalmente a sujeira, né? É, porque ele falou, se ele falou que amanhã ele tem que trabalhar e mexer com a terra, então já começa a melhorar, né? Tudo bem que ele é o osso, faz bastante poeira. Faz também, vai ter que cortar os revestimentos também, né? É, mas é menos, eu acho. Enquanto tiver com essa terra, no meio é mais ruim, eu acho. É. Bom, então é isso daí, pessoal. Então, como eu disse no começo do vídeo, vou tentar fazer vídeo atualizado aí diariamente, né? Vou tentar, tá? Não garanto, tá? Não garanto. Não é uma promessa. Eu tava até falando pra ele, que às vezes eu tô trabalhando muito, né? Bastante. Muito, muito. Então, vou tentar, vou tentar, né? Quem sabe a gente consegue. Certo, então? Então, ó, como eu não pedi no começo do vídeo, tô pedindo agora, né? Ah, e será que o pessoal tá assistindo o vídeo até o final? Será? Não sei. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste pra saber que o pessoal tá assistindo o vídeo até o final? Hum. Vou pedir pra ele comentar alguma coisa aí. Quem assistiu o vídeo até o final, comenta aí embaixo aí, é Mili Fujona. Isso. Comenta aí, Mili Fujona, aqui embaixo. Só quem assistiu o vídeo até o final, aí a gente vai saber quem tá assistindo nós até o final. É verdade, é uma boa, gente. Ali, fala aí Mili Fujona, lá. Comenta aí, ó, Mili Fujona. É, vai se mencionar. Beleza, pessoal? Então, a gente espera vocês pro próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e... Ative as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo e segue nós no Instagram, que agora mesmo eu já vou começar e fazer um story do atualizado aqui, ó. Tchau, pessoal. Tchau.